Anteriormente em Meu Pequeno Pônei... Elementos da Natureza Veja a égua na lua Mas é só um velho conto de pôneis E ela trará a noite eterna É imperativo que a princesa saiba disso agora Sabia que ela tomaria uma atitude imediata Há mais na vida de um jovem pônei do que estudar Faça alguns amigos Todos os pôneis dessa cidade são malucos Espero que a princesa seja certa Ela sumiu? Ah, e essa não? Nightmare Moon Brandona, ela sabe onde a princesa está Não ousem, seus tolos Volta já aqui Noite? Pra sempre? Onde ela vai? Nós temos que deter Nightmare... Você ficou a noite toda acordado, Spike Afinal, você é um dragão bebê Elementos, elementos, elementos Como posso deter Nightmare Moon sem os elementos da harmonia? E o que são esses elementos da harmonia? E como é que você sabia da Nightmare Moon, hein? Você é uma espiã? Calminha aí, Sally Ela não é espiã Mas ela sabe o que está acontecendo Não é Twilight Eu li todas as profecias sobre Nightmare Moon Esses misteriosos objetos chamados elementos da harmonia São a única coisa que podem detê-la Mas eu não sei o que são Onde encontrá-los e nem ao menos sei o que eles fazem Elementos da harmonia Guia de referência Como você encontrou isso? Estava na letra E Au Existem seis elementos da harmonia Mas apenas cinco são conhecidos Ternura, bom humor, generosidade, honestidade e lealdade O sexto é um completo mistério É sabido que a última vez que foram vistos Foi no antigo castelo das Irmãs Reais O castelo é localizado onde hoje é A Coreça da Liberdade Uh, vamos lá! Não tão rápido Ouçam, eu agradeço mesmo a ajuda Mas eu tenho que fazer isso sozinha Não, sem chance, docinho A gente não vai deixar uma amiga nossa entrar sozinha nessa floresta A gente vai grudar em você que nem maçã caramelada Uhum Eu não sabia que tinha maçã caramelada lá Que foi? São deliciosas Ai Então, nenhuma de vocês esteve aqui antes? É, é claro que não Olha pra isso, é assustador E não é natural Dizem que não é como em equestria E o que isso significa? Nenhum pônei sabe Sabem por quê? Rainbow, para! Porque todo pônei que veio aqui Nunca consegue... Volta! Vou deixar de pressa! Ai, 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 ai! Segura aí, eu tô chegando Applejack, o que eu vou fazer? Tem que soltar Você tá louca? Não, eu não tô Eu prometo que você vai ficar bem Isso não é verdade Escuta aqui O que eu tô dizendo é a mais pura verdade Agora, solte e estará segura Desculpa, garotas Eu não estou acostumada a segurar mais de um ou dois coelhinhos E quando a Pink e a Harry Estavam salvas Eu e a Fluttershy Temos uma cambalhota Pegamos você na hora certa É, Rainbow, eu estava lá E eu tô agradecida de verdade Mas agora... Uma antícora Nós temos que passar por ele Toma isso, seu malfeitor O meu cabelo Esperem Segura, fiel Ai, é todo meu Deixa comigo Esperem Rainbow Esperem Está tudo bem Ah, coitadinho do bebezinho Bebezinho? Olha, isso vai doer só um pouquinho, tá bom? Como é o chão? Ai, mas você é só um gatinho Não é mesmo É sim É sim Como sabia do espinho? Eu não sabia Às vezes só que precisamos mostrar um pouquinho de bondade Ai, meus olhos precisam de um descanso Eu não aguento mais essa penumbra Eu não quis dizer literalmente As ruínas do castelo poderiam estar na nossa frente Nem perceberíamos Eu nem vi você aí, desculpa, querida Cadê a minha frente? A menina Ai, espera aí Eu acho que eu fiz em alguma coisa É só lama Pink, o que você está fazendo? Corra! Qu概 você색 Super Porque isso parece que eulude Todos osados Escrata Atitudes Que o arros A menina Quando você está fazendo o que está fazendo? Vamos Eu acho que Ah, parou, hein? Dá um tempo. Toda essa bagunça é por isso. Mas é claro que é. Como vocês podem ser tão insensíveis? Olhem só pra ela. Olhem essas escamas lindas e brilhantes. Eu sei. E essa crina tão bem arrumada. Eu sei, eu sei. E as suas fabulosas unhas, querida. Oh, é verdade. Tudo arruinado pelo que aconteceu com o seu lindo bigode. É a pura verdade. Minhas queridas, eu não posso deixar um crime contra a beleza e o bom gosto continuar assim. Por que você fez isso? Harriet, o que você... Oh, meu bigode! Oh, meu bigode! Que maravilha! Você tá maravilhosa! Ah, Harriet, sua linda cauda! Ah, tudo bem, querida. Caudas curtas estão na moda. Além disso, ela vai crescer de novo. É igualzinho um bigode. Podemos atravessar agora. Vamos lá! Sigam-me! Ali está! As ruínas onde estão os elementos da harmonia. Nós conseguimos! Espera! Espera, gente! Estamos com a zelar! Uau! Sim, não sou eu, hein? Por que você está caindo tanto hoje? Ai, e agora? Duh! Ah, é? Rainbow! Quem está aí? Rainbow! Eu não tenho medo de você! Pode aparecer! Nós esperávamos ansiosamente pelo melhor Pegasus de Equestria. Quem? Ora, quem? Você, é claro! Sério? Quer dizer, eu? Ah, claro! Eu! Olha, vocês poderiam dizer isso aí para os Wonderbolts, né? Porque eu quero entrar para o grupo deles, tipo, desde sempre! Não, Rainbow Dash! Queremos que se junte a nós! Os Shadowbolts! Somos o melhor time aéreo da Floresta da Liberdade! E em breve, seremos os melhores de toda a Equestria! Mas primeiro, precisamos de uma capitã! A mais fantástica! Eu! A mais ágil! Eu! A mais corajosa de todo o reino! É verdade, sou eu! Nós precisamos de... Você! Ih! Contem comigo! Só deixa eu amarrar essa ponte aqui, porque aí a gente faz um traço! Não! São elas ou nós! Rainbow! Por que está demorando tanto? Ah, não! Rainbow! Não dê ouvidos a ele! E aí? Vocês! Obrigada pela oferta, quero dizer! Mas... Eu tenho que dizer não! Está vendo? Eu nunca deixo meus amigos na van Bem docinho Não era por isso que estava esperando? Os elementos da harmonia Nós encontramos Cuidado, cuidado Um, dois, três, quatro, mas só tem cinco Cadê o sexto? O livro disse, quando os cinco estiverem reunidos, uma centelha fará o sexto elemento se revelar Mas o que será que isso quer dizer? Não sei, mas eu tive uma ideia Afastem-se, eu não sei o que poderá acontecer Bem, gente, ela tem que se concentrar Twilight! Os elementos Cadê a gente? Não, 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 não Cade essa maioria Twilight, cadê você? Olha Vamos lá Você está brincando Está brincando, não é? Ai, ai, só uma centelha Vai lá, vai lá Não, não Mas, onde está o sexto elemento? Sua tolinha, pensou que poderia me derrotar? Agora, nunca mais verá sua princesa ou o sol A noite durará para sempre Achou que poderia destruir os elementos da harmonia fácil assim? Bom, você está errada Porque os espíritos dos elementos da harmonia estão bem aqui O quê? Applejack, que me deu certeza quando eu estava em dúvida Representa o espírito da honestidade Flodershike, domou uma antícora com a sua compaixão Representa o espírito da bondade Pinky Pike, espantou nossos medos Rindo frente ao desconhecido Representa o espírito do bom humor Herod, que acalmou a serpente sacrificando a própria cauda Representa o espírito da generosidade E Rainbow Dash, que não abandonou seus amigos nem pelo seu maior sonho Representa o espírito da lealdade Os espíritos desses cinco pôneis vencerão qualquer desafio que chegar até nós Você ainda não tem o sexto elemento A centelha não funcionou Mas eu tenho um outro tipo de centelha Eu senti isso no momento que percebi o quanto estava feliz por ouvir suas vozes Por vê-las O quanto eu gosto de vocês A centelha que brilhou em mim Quando eu percebi o quanto vocês São todas minhas amigas Veja Nightmare Moon Quando todos os elementos estão reunidos pela centelha Que reside em nossos corações Crie o sexto elemento O elemento da mágica O elemento da mágica Ai, ai, a minha cabeça Tá todo mundo bem? Ai, ainda bem Ah, Harriet, que bonitinho Eu sei, eu nunca mais vou me separar dela Não, o seu colar É igualzinho a sua marca especial Oh, o seu também é Olha pro meu, olha pro meu Ai, olha Puxa, eu pensei que você tava falando um monte de bobagem Mas parece que representamos mesmo os elementos da amizade Sim, representam Ah, Princesa Celestia Twilight Sparkle, minha dedicada aprendiz Sabia que conseguiria Mas você me disse que era só um conto de pôneis Eu disse que você precisava fazer amigos Nada mais Eu vi os sinais do retorno de Nightmare Moon E eu sabia que era você que tinha a magia interna para derrotá-la Mas não a liberaria até sentir a verdadeira amizade em seu coração Agora outra também sente isso Princesa Luna Já faz mais de mil anos que não a vejo assim É hora de deixarmos nossas diferenças de lado Estamos destinadas a governar juntas, irmãzinha Irmãzinha? Você aceita a minha amizade? Eu sinto muito, sente tanto a sua falta, minha irmã Eu também senti a sua Ei, sabe o que esse momento pede? Uma festa Por que está triste, minha dedicada aprendiz? Não está feliz por sua jornada ter terminado E poder retornar para seus estudos em Canterlot É isso Justamente quando eu descubro como é maravilhoso ter amigos Eu tenho que deixá-los Spike, anote isso, por favor Eu, Princesa Celestia Decreto que a unicórnio Twilight Sparkle Tem uma nova e importante missão para Equestria Ela deve continuar estudando a mágica da amizade Ela deve reportar a mim suas descobertas De seu novo lar em Bonneville Ah, obrigada, Princesa Celestia Eu prometo que eu vou estudar mais que nunca Isso não é demais? Está ansiosa? Porque eu estou Eu nunca estive tão ansiosa Bom, a não ser daquela vez que eu fiquei Ah, mas aí eu também estava Um beijinho salve para Helena Um beijinho salve para Kuromi MGI Um beijinho salve para Gabriel Oliveira Um beijinho salve para Lívia Maria Gomes Um beijinho salve para Sarah Henrique Cardoso Um beijinho salve para Emily Gonçalves Um beijinho salve para Titia Estela Um beijinho salve para Pink Girl Um beijinho salve para Maribu Um beijo e um salve para João Via Láctea Um beijo e um salve para Olá Pegasus E um beijo e um salve para Diaby Avas Gente, muito obrigada pela paciência que vocês tiveram comigo de esperar E muito obrigada pelos comentários que vocês têm me colocado E esse vídeo é uma forma de agradecimento pelo que vocês têm feito por mim Pelos inscritos que eu tenho mais feito ainda E um feliz ano novo para vocês, tá certo? Um beijão, muito obrigada